O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Surubim é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no município de Toritama, você vai pegar à sua direita pela PE-90 e virá diretamente para Surubim, aonde está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de sexta, 28 de outubro. O gado é top, top. Está sendo colocado aqui para girar. Observe a qualidade. Está a partir de quanto, patrão? R$ 2,97. R$ 2,97. Aqui todos os machos? Todos os machos, todos os machos. Tem um total de quantos? Aí, no caso, tem 12 aí. Telefone de contato, patrão? R$ 9721-2699. R$ 81 é o DDD? R$ 81 é o DDD. Fala direto? Naldinho. Um ajeitado aqui, Naldinho. É uma conversa, né? Tem, dá para a gente conversar. O boi é capa de revista. Tem gente dando uma olhada por aqui. É um boi bonito, né, patrão? Boi é filé. Boi filé, patrão. Está de quanto esse boi bonitão? R$ 5 mil. R$ 5 mil, com a gente? É. Para fazer um reprodutor, não tem apareia, não? Não tem apareia. Vestido de qualidade. Tem ajeitado aqui? Não é R$ 5 mil quanto mesmo? Não, tem um... O caba desse é uma coisinha. Um churinho, né? Tem um churro. Opa, e quem quiser comprar tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Procurar por... Carrinho do boi. Carrinho do boi, é. Já tem gente dando uma olhada aqui, pessoal. Olha o boi. E quem quiser comprar tem que procurar o vendedor, então. O gado é de luxo, pessoal. Olha a qualidade dos bezerros. Já tem gente dando uma olhada, né? Um gado desse tipo é até difícil de encontrar, né, padrão? Difícil de encontrar, porque... A menor aparece, agora dessa qualidade é difícil de aparecer, viu? Difícil de ver. Olha, o senhor está pedindo a quanta aqui, padrão? A R$ 2,300. A R$ 2,300. São machos. Todos machos. Tem um total de quantos, hein? Tem oito, tem oito. Olha a qualidade aqui, gente. Olha lá. Telefone de contato, padrão. R$ 9,721,2699. R$ 81,00 é o DDD? R$ 81,00 é o DDD. Fala direto o... Naldinho. É um bezerro mais bonito do que o outro, né? Olha a qualidade da bezerrada. Aí é bom todo. É o chamado gado de luxo, né? É, esse aí é o chianinha. Olha lá. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Surubim, o Luiz está com bezerros de luxo. A partir de quanto, Luiz? R$ 3.000,00 estava a medir. R$ 3.000,00. Um pelo outro, né? Um pelo outro, é. Agora os bezerros são tops. São tops, é. Tem compra ou é da sua cria? Não, é para vender. Compre e venda, né? Ah, o seu compra e vende, né? Compre e venda, aí. Tem telefone, Luiz? Não tem não, só na feira mesmo. Tem que vir aqui. É, tem que vir aqui. Mas tem a conversa. Tem o chorinho, tem o chorinho. Foi quem não chora. É, não petisca, né? Não mama, né? É. Olha aqui, pessoal. O patrão até parou para dar uma olhadinha nos bezerros, né patrão? É. Estamos de luxo, né? De luxo. É bonito, é para ser visto. É verdade. Bom, quem quiser comprar, tem que procurar Luiz. O gado é manso, manso, pessoal. Está sendo colocado aqui para girar. É um gado top. Já tem gente aqui negociando. Olha a qualidade do gado, gente. Olha esse boi aqui, ó. Qual é a média de preço, senhora? Tem de R$ 2,500, R$ 2,300. Esse daqui está de R$ 4,300. Certo. Carinha. Depende do gado, depende do tamanho do animal, né? É, R$ 2,900 esse daqui, ó. Olha aqui, gente. R$ 2,900. Esse daqui, ele está de R$ 4,300. R$ 4,300. Esse aqui, ó. Esse graúdo, né? E esse bonitão, senhora? Esse aqui, R$ 4,200. R$ 4,200. E quem quiser comprar, tem que ir à feira, né? Obrigado aí, viu? Tá aqui, gente. Olha o gado bonitão. O seu Manuel já está mexendo negócio em surubim. Aqui tem uma nuvilha. Tá de quanto essa nuvilha, seu Manuel? R$ 3,500. R$ 3,500. Já essa outra, seu Manuel? Essa aí está de R$ 3,600. R$ 3,600. O seu também tem gado macho ali na viante, né? A partir de quanto? R$ 4,300. E tem a conversa, o ajeitado, né? É, tem. Tem telefone de contato, seu Manuel? Tem não. Tem que ir à feira. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que procurar seu Manuel. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Surubim, a vaca está parida. É um bezerro ou uma bezerra, Júnior? Uma bezerra. É uma vaca de quantas crias? Primeira cria. É uma nuvilha, né? Uma nuvilha. Ela chega a produzir um leitinho, Júnior? Pouquinho, quatro litros. Dá para molhar o cuscuz, né? É. Está pedindo quanto, Júnior? Três setecentos. Olha aqui, gente. Três e setecentos. E tem um ajeitadozinho? Tenho a conversa. Você tem telefone de contato, Júnior? Tenho, só na feira mesmo. Tem que ver a Surubim. Isso. É um cara crachá, né? É, foi. Olha aqui. O patrão está dando uma olhadinha também, né, patrão? É. A vaca está no precinho bom. Está bom, está bom. Aqui é famoso. É tosinha demais. Com a conversa fica melhor ainda, né? É, melhor as coisas. Quem quiser comprar, pode procurar Júnior. O seu Marcelo já está negociando gado, pessoal. Aqui tem até garrotes, né, seu Marcelo? Tem, amigo. Qual é a média de preço? A média de preço é de R$ 4.000 a R$ 2.800. A gente observa que é um gado tranquilo, né? É, é verdade, é verdade. Um gado bom de traquejar. Isso. Tem telefone de contato, seu Marcelo? Tem. 95183618. DDD do telefone é 81? 81. Pode ligar que tem negócio. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar então. O gado já foi comprado, pessoal. Aqui já foi fechado o negócio. Foi, foi. Esse branquinho foi de quanto, patrão? Foi R$ 3.000. Dois... Jarrote, né? É, e o R$ 2.500 lavrado e o R$ 2.200 preto. Pô, estão levando aqui para onde, patrão? Estão levando para a vertente. Foi um bom negócio. Foi, foi. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da Feira de Surubim, o Cícero está negociando. Já são uns garrotinhos, né, Cícero? Uns garrotos, correto. O senhor está pedindo a quanta ali? A R$ 1.800 e a R$ 2.500. Preço, quem tem é o senhor. E qualidade. Está pagando o comprador, né? Justamente. Quem manda é o freguer. Mas vai chegar, se Deus quiser. Se Deus quiser, chega lá. A partir de R$ 1.800 já tem gado. Oi? A partir de R$ 1.800. Correto. Tem telefone, Cícero? Não, não dou não. Telefone é na feira? É. É no cara crachá, né? Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que procurar o Cícero. Já está tendo a negociação, pessoal. O Lucas está com dois bezerros. De quanto, Lucas? R$ 2.600. Você fala dos dois? É. Aqui são machos. É. Tem uma ajeitaduzinha, Lucas? Tem, tem. Tem um chorinho. Tem uma conversa boa. Tem. Telefone e contato? 82-590777. DDD 81? É. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar, então. O Genival está pegado na negociação. Está de quanto esse garrotinho, Genival? R$ 2.300. R$ 2.300. R$ 2.300. Tem uma ajeitada aqui ou não? Tem, tem um chorinho. Tem a conversa. Tem a conversa. Telefone e contato, Genival. É. 81-96-6313. DDD 81? É, 81. Pode ligar que tem negócio, pessoal. Está aqui, ó. Quem quiser comprar, pode entrar em contato, então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Já tem gente negociando. A bezerrada está sendo negociada. O patrão está dando uma olhadinha. Não manda que ele não, agora não. Só está dando uma observada, né? É, mas porque... Outro dia eu compro, não. Chegou a perguntar o preço ou não? R$ 1.700,00 pelo outro. Ah, R$ 1.700,00. E é um bezerro graúdo já, né? É graúdo. Graúdo e bom. Tudo ele é bom. Deve ter um ajeitadozinho, uma conversa. É. Tem que ter, né? Tem que ter. Você é daqui mesmo de Surubim, Estadão? Santa Maria, estamos cá. Olha que vizinho, né? É. R$ 1.700,00. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. É, tem que vir à feira e olhar. Para poder negociar. Para poder negociar, não? Para poder negociar, não? O pessoal está dando uma olhadinha. Olhar não paga nada. É, olhar não paga nada, não. E quem quiser comprar, tem que vir à feira, então, pessoal. O seu Souza está pegado na negociação. Está de quanto aqui os bezerros, seu Souza? Eu peço R$ 1.700,00. R$ 1.700,00. R$ 1.700,00. Quanto é? Quatro cabeças. Quatro cabeças. Tem um ajeitado? Ainda tem um chorinho ainda, viu? Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda. E quem não chora... É, quem não chora não mama, né? Desse jeito. Olha aqui, gente. A R$ 1.700,00. E quem quiser comprar, pode procurar seu Souza. Já tem gente negociando. E o patrão acabou de dizer que o preço da feira está aqui, né, Estadão? É. Está de quanto, bezerro? Estou em R$ 1.300,00. R$ 1.300,00. É. O pessoal já botou o preço ou só estão olhando? Botou o preço ainda não. Estava só olhando. Estão querendo um chorinho ainda, é? Está um chorinho de R$ 1.280,00. Olha, sai R$ 1.80,00. Sai R$ 1.280,00. R$ 1.280,00. O chorinho foi bom, né, patrão? Já foi, foi bom. Foi bom demais. Vai conversando, conversando, né? É. É, senhor, major. Ele vem. Olha. O chorinho foi bom. O patrão está dando uma olhada aqui, gente. Olha o bezerro aqui, ó. Vale R$ 1.800,00. Botou quanto, patrão? Eu estou perguntando se vale R$ 1.800,00. Vai, vai mais. Mas vale mais. Se ele quiser, está pegado. Está pegado. Olha aqui. Colocou R$ 1.800,00. É do fácil. A negociação está pegada. R$ 1.800,00. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Surubim. A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem...